O presidente russo apela ao exército do país vizinho para abandonar a região do sudeste da Ucrânia e pôr termo ao que a Rússia classifica de operação de castigo. Em comunicado, o Kremlin anunciou o fim dos exercícios militares alegadamente previstos para a primavera e o regresso das forças russas às bases permanentes. Mas em troca, Vladimir Putin quer que as autoridades de Kiev retirem os militares do próprio território na região oriental da Ucrânia. No terreno, persistem focos de tensão. Esta segunda-feira, nos arredores de Slovyansk, um pequeno gasoduto ficou em chamas, resultado de uma ação das forças ucranianas. Não há registro de feridos, pelo menos de acordo com testemunhas no local. Por outro lado, as forças pró-russas na região de Donetsk não arredam pé dos postos de controlo para afastar um cenário de rendição. Cenário esse que é possível, pelo menos entre as forças fiéis a Kiev, que contam com voluntários na luta pela integridade territorial do país. O apelo de Putin surge a poucos dias das eleições presidenciais na Ucrânia. Uma reação conforme por parte de Kiev poderá despertar a ideia de reconhecimento da legitimidade do referendo do passado domingo.